Agora temos o colégio estadual Barão de Santa Maria Madalena. Com o passar dos anos, outras modalidades foram sendo acrescentadas como pré-escolar, classe de automatização, ensino de quinto ao oitavo, a oitavo série regular, ensino subjetivo, de C.A. a oitava fase. Atualmente o colégio Barão é dirigido pela sua professora. José Machado Geron, diretora, geral, Marluce Lopes Freire, perdão, diretora adjunta, e conta com uma equipe comprometida com a melhoria da qualidade da educação oferecida aos nossos jovens. A unidade escolar oferece o ensino, o novo ensino médio, ensino médio regular, ensino médio regular noturno, novo ensino médio noturno, e a nova educação de jovens e adultos NEJA. O colégio estadual Barão conta com o apoio do conselho escolar e tem como presidente o professor Néstor Lopes, cujo conselho é formado por alunos, pai de alunos, servidores e professores, e ainda com o apoio do Grêmio Estudantil, que tem como presidente, aluno Thaís Sarribeiro. Durante muitos anos foi a única escola de primário em nossa cidade. A grande maioria do povo madalianense passou pelos seus bancos escolares, sob orientação dos professores que ali adenciam a sua profissão com muito esforço, dedicação e carinho, dividindo com... Dividindo com os pais, o INGRE, não é que é possível educar e não somente instruir, contribuindo para a educação, a formação cultural e principalmente a formação moral de toda a comunidade. Em seus arquivos estão, em seus arquivos estão, madalianenses e adultos, médicos, advogados, dentistas, professores, pessoas de todas as classes sociais, sem distinção. Pois o grande sucesso alcançado ao longo de todos estes anos se deve ao fato de abrigar carinho altamente toda a comunidade madalianense numa diversidade de ratas e classes sociais, que enriquece o trabalho desenvolvido pelos professores. Devido à municipalização do ensino fundamental ocorrido no ano de 2005, a escola estadual foi transformada em colégio estadual, passando a oferecer somente o ensino médio em três turnos, oportunizando a todos os que necessitam e desejam estudar horários compatíveis com a vida particular profissional do alunado. Além do ensino médio regular, o colégio ofereceu curso normal em ensino médio no período de 2005 e 2008, dando oportunidade aos alunos que demonstraram vocação para o magistério e pudessem se habilitar ao exercício profissional, porque veio abrir uma nova opção para o mercado de trabalho. Infelizmente, a partir de 2009, a Secretaria Estadual de Educação tem um deputado estadual juvenil em nível médio, e apesar de haver ainda muitos alunos interessados, o colégio tem que instituir o curso passando a oferecer somente o ensino médio regular. Veja, também no ano de 2009, uma parceria entre o Governo do Estado e a Fundação Roberto Marinho, o Colégio Barão foi beneficiado com a implantação do projeto Autonomia, voltado para a aceleração de estudos, utilizando a metodologia e os materiais de recursos para dar oportunidade à escolarização a jovens e adultos com mais de 17 anos na modalidade de ensino médio. O curso teve a duração de 18 meses. Muitos professores e funcionários dedicaram grande parte de suas vidas à educação mandalinense e tem o seu trabalho valorizando todos, valorizando a todos. É Vitória? Ah, Vitória. Ó, gente, Vitória. Rodrigues? É Vitória Rodrigues? Ah! A faixa do Grêmio Estudantil, responsável, Itaugício Tomás e Guedora Cipriana. A faixa é para meus alunos, Pariça Rocha Ribeiro e Maria Vitória de Souza Chávez. Sonia Carrilho, Luiz Santos, Maria Luísa Pacheco e Jéssica Fátz de Montaná Silva. Vitória Soares Rodrigues Machado e Brian, Jirão Maia. Moílo Mota, João Carlos Jirão, Costa e Tutor Lugo da Costa. Responsabilidade social, preservação ambiental significam compromisso. Tudo cara de gente séria. Sétimo pelotão do segundo ano do ensino médio. Responsáveis é Helene Sampaio, Simone Boechat, Marta Ovenei e Eliane Lima e Benê em Lula. Próximo. Até Lula veio, hein? Tudo jóia, Matheus? Deputados estaduais, Juveniz. Responsável, Silvia Tereza Feijó. Alunos, Isabela da Silva, Oliveira de Souza e Antônio Marcos, e Enâncio. Os alunos, Isabela e André Marcos, foram eleitos deputados estaduais e participaram na LERGE do Parlamento Juvenil. O Parlamento Juvenil, um projeto da LERGE em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, como justificado possibilitar aos jovens o exercício da atividade política, bem como a compreensão e a vivência do processo legislativo, dando-lhes o protagonismo nos modos do Parlamento convencional. Projeto 2 de Escolas Públicas de Santa Maria Magdalena, inseridas nas metas de sustentabilidade da Agência 2030 e da COPE. É 26 para o Planeta Melhor, Conégio Barão e CF273. Responsáveis, Alvina Espanhol e Simone Boixá. Alunos de SACS, Matheus Venâncio e João Pedro Portugal Correia. O projeto, idealizado por dois professores e cientistas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Dr. Carlos Federico Rocha e a Dra. Nena Bergau, com financiamento por edital da PAPERG, Conecta Escola, Município, UERG e Partido de Ombro de Zingano, através de oficinas, palestras e ações para a conservação e realização de práticas para a conservação do meio ambiente local, além de fornecer a área de escolas equipamentos tecnológicos que ajudam na educação digital dos alunos. Vai os aplausos de vocês pelo tom do terceiro ano do ensino médio. Responsável, Miriam Rangel Kizzi de Paula, Gracinha Pinto, Eneida Lanes, alunos das turmas 3001 e 3002. Pelotão de encerramento, faixa para a amenizante do município. Responsável, Valdinei, Manhãs e Vládia Abreu. Alunos, Stacy Ferreira Viana, Rivaldo Neto, Rocha Gomes e Camila da Silva Maria. E assim tivemos o desfile escolar do Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena. Nesta sexta-feira, 7 de junho de 2024, participando aí, trazendo seu brilho especial, ao desfile civil escolar, comemoração ao aniversário do município de Santa Maria Madalena, que amanhã, dia 8 de junho, estará completando 162 anos da sua municipação política e administrativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto